Nós estamos aqui no caminho de cabeçudas em Itajaí, mas eu precisava jogar esse papel na lixeira, mas não encontrei nenhuma por aqui. Aliás, nos dois quilômetros e meio do caminho de cabeçudas, encontramos apenas um par de lixeiras. Bombeiros fazem treinamento para atuar na temporada de verão aqui na região de Itajaí. Em navegantes, eles simularam o resgate a uma vítima de afogamento. É o Balanço Geral aqui na RIC TV Record Itajaí.